Estes são alguns dos pratos que Portugal vai apresentar nas Olimpíadas de Estugarda. As equipas sénior e júnior estão há mais de um ano a trabalhar para as provas. No caso desta equipa júnior, é uma estreia. Lançamos as candidaturas online, mandámos para as escolas hoteleiras, mandámos para os hotéis e colocámos no nosso site a Associação dos Cozinheiros. Os minutos inscreveram-se. Foi uma construção, começámos do zero. Começámos 30 minutos, ficaram 10. Vai ser o ponto alto das carreiras deles. Um projeto olímpico significa uma grande dose de voluntariado. Geralmente treinam, contando folga no trabalho deles normal. Portanto, tudo isto é on top da sua atividade profissional normal. As nossas folgas, aproveitamos para treinar, tiramos as nossas férias, para ir às competições. É um pouco nos nossos tempos livres, pouco tempo livre que um profissional desta área por vezes tem, que aproveitamos para conseguir treinar e melhorar os pratos. A competição é avaliada por um júri de seis elementos, de seis países. As equipas começam com um total de 100 pontos, que vão perdendo consoante as penalizações. O primeiro menu vai ser empratado em frente ao júri, que não poderá avaliar um prato que seja confeccionado por um concorrente compatriota. E o segundo vai ser servido a 110 pessoas. A expectativa é sempre conseguir os 100 pontos. É para isso que nós trabalhamos. Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil. É uma competição que tem equipas muito fortes, mas não nos deixa ter o sonho de trabalhar para lá chegar também. Acho que vamos dar o nosso melhor e fazer tudo por tudo para trazer medalhas para Portugal. Portugal já participou em dezenas de competições do género desde 1992. Já conquistou medalhas de ouro, prata e bronze. Quem estiver interessado em vir a representar a seleção nacional, saiba que basta ter mais de cinco anos de experiência na cozinha. Obrigado. Obrigado.